A CIDADE NO BRASIL Essas cidades são extremamente poluídas. Esse lixo todo vai parar nos aterros, nos lixões, no mar, em tópios bueiros, causa enchente nas cidades. É essa herança que a gente quer deixar para as próximas gerações? E é uma consequência da nossa vida nas cidades, mas principalmente de como as coisas foram criadas, a nossa economia foi desenvolvida, a indústria, sem nenhuma preocupação do que acontece depois com os materiais. Então a gente tem um padrão de consumo cada vez maior e cada vez mais gente comprando coisas. E aí esse problema do lixo fica difícil de resolver se a gente não olha para como os materiais são criados, como os produtos são criados. Como uma alternativa a isso tem surgido essa ideia de uma economia circular. E eu tinha ainda 19 anos quando eu conheci o EVA, que é um material que é usado para fazer um monte de produtos meio descartáveis, ou produtos que se desgastam muito rápido, tatame, dioga, sola de chinelo, brinde promocional, brinquedo de criança. Só que é um material que, como muitos outros, não é pensado também no que acontece depois do uso com ele. Porque o EVA sempre que você corta ele, você tem um negativo que é maior do que a parte que se usa. E essa sobra, ela não consegue, não dá para derreter e fazer uma peça nova. E eu entrei em contato com isso de um jeito que para mim foi muito forte. Quando eu estava andando pelo Brás, eu vi aqueles sacos enormes que o pessoal deixava na rua para o caminhão do lixo pegar. E eram sacos cheios de cor, cores de vários formatos, de várias espessuras. E eu achei aquilo lindo. E eu vi a hora que o caminhão passou e pegou aqueles sacos de cor e misturou com o lixo comum. Resto de comida, resto de papel higiênico. E aquilo me doeu, assim, profundamente. Foi uma sensação, como assim, estão jogando cor no lixo. Eu descobri, por acaso, esse formato da espiral, brincando, criando alguns cordões. Eu fui enrolar e descobri que ela, quando colocada em espiral, dava esse efeito quase mágico. Meio hipnótico, cinético. E aquilo me encantou. E eu comecei a trabalhar com o EVA nesse formato espiral. Que é um formato muito presente, não só no universo, na nossa galáxia, em espiral. Como todas as civilizações antigas, da Nova Zelândia, América, tem esses registros, esse formato espiral. E ele é algo que fala muito pra gente num nível, assim, muito instintivo. E o meu primeiro grande desafio foi como trabalhar ele sem cola. Porque o EVA é um material muito difícil de colar. Então, pra colar, e quando eu comecei a fazer as mandalas, a área de cola era muito pequena. Então, eu precisava de uma cola forte, que colasse rápido e era cianoacrilato. Não é uma solução bonita de design, não é uma boa solução. Porque não só essa cola, ela é tóxica, ela é forte, ela é cara também, não é uma cola barata de se usar. E também ela comprometia o produto. E aí eu me pus esse objetivo de achar um jeito, descobrir ou inventar um jeito de criar essas peças sem a cola. E eu fui tentando, fui prototipando, pesquisando, conversando com as pessoas. Então, conversei com serralheiro, engenheiro, marceneiro, professor de design, artesã. E fui testando. Até que, em 2005, eu consegui, finalmente, criar essas peças com encaixe, com uma pecinha de polipropileno que eu desenvolvi, que ela substitui a cola e liga um arame na outra. E isso melhorou 300% a qualidade do produto e do processo, porque não só aquilo não descola, não abre, como a cola descolava, mas também dá para desmontar ela inteirinha e transformar ou consertar ou refazer, sem prejudicar os módulos, sem contaminar um material no outro. E aí, a partir daí, quando eu resolvi essa parte técnica, tudo começou a fluir, né? Esse trabalho foi sendo reconhecido, eu comecei a sair em revista, em jornal, aquilo começou a ter pedido. Eu ganhei dois prêmios super bacanas de design, um da Fundação de Design Latino-Americana, na Holanda, e o prêmio da Unesco. Eu ganhei o primeiro lugar no concurso internacional da Unesco. E comecei a receber contato de muitos fabricantes de EVA, ou fabricantes de produtos com EVA, que me procuravam querendo doar os resíduos, falando que tinham visto o meu trabalho, tinham adorado o meu trabalho, que tinham 10 toneladas, 4 toneladas por mês, e que podiam me levar, ou se eu podia buscar. E aí, eu percebi que tinha alguma coisa errada. Eu tinha ido atrás de programas de empreendedorismo, empreendedorismo social, e estava fazendo com o apoio da Artemisia, que é uma organização aqui do Brasil, e uma outra organização nos Estados Unidos, pensando um plano de negócios para esse meu trabalho. E aí, na hora de quantificar o impacto, né? Isso é uma coisa que as pessoas pedem nesses projetos. Quantifica o impacto positivo que a tua iniciativa vai gerar, como você vai resolver o problema que você está se dispondo a resolver. E aí, eu comecei a perceber que eu não estava resolvendo um problema. Quando eu comecei a entender melhor a cadeia produtiva do EVA, e essas fábricas todas começaram a me ligar oferecendo toneladas de material, eu fui vendo que nesse quadro mais amplo, o meu trabalho era muito, muito limitado. Dentro das toneladas e toneladas de EVA, eu conseguia aproveitar muito pouco. Era ínfimo, quantitativamente, ainda que ele trouxesse uma geração de valor muito grande, de realização criativa também para as pessoas. Mas eu entrei em crise, porque eu comecei a ver que o que eu estava fazendo não resolvia, que não era, por mais que eu ganhasse em escala, aquilo não ia mudar nada. As indústrias iam continuar, desperdiçando muito EVA, aquele material ainda continuar sendo extraído. E, então, eu travei. Em vez de seguir essa inércia de ganhar escala, eu continuei tocando o projeto por uns dois anos, mas fui desacelerando e fui me questionando. E aí, num momento, eu parei de trabalhar com EVA um pouco e fui pesquisar mais, fui aprender mais sobre design, mais sobre a indústria, sobre o eco-design. E aí, em 2008, eu li um livro, o Cradle to Cradle, que é do berço ao berço, que mudou muito a minha percepção. Ele confirmou todos esses questionamentos que eu já tinha e me fez enxergar, assim, de uma forma muito mais ampla o meu trabalho e toda essa questão dos resíduos. Principalmente com essa ideia de que não adianta você gerenciar um resíduo que já existe, você tentar resolver esse problema a partir de um desperdício, ver esse desperdício, quantas toneladas são, e tentar dar um jeito. Você tem que trazer essa solução muito antes, na hora que você está concebendo, na hora que você está projetando um material ou um produto, você já tem que pensar no que vai acontecer com ele depois. No caso do EVA, é um material que está errado, ele não tem que ser produzido para essas aplicações se ele não pode ser reciclado, se ele não pode ser compostado. Então, qualquer solução que a gente dê é uma solução provisória, a solução de verdade está no momento do design. Então, para a gente ter uma perspectiva de futuro, a gente tem que sair dessa ideia de minimizar esses danos, que toda abordagem da sustentabilidade até hoje tem essa pegada de minimizar. Então, a gente vai jogar menos lixo fora, ou vai tirar um pouquinho de lixo do aterro, ou reciclar um pouco, isso não resolve. Então, a ideia é a gente criar processos circulares. Então, o que é circular? É um processo que imita a natureza nessa ideia cíclica, porque na natureza não tem lixo. Então, o resíduo de uma espécie é alimento para outra. E nos nossos processos industriais também. A gente tem que pensar, desde o início, num material que eu estou criando, como ele vai ser nutritivo, ele vai manter o valor dele em circulação, por vários processos. Em 2014, eu me encontrei com a Leia Geier, que tinha voltado da Holanda, tinha feito lá um mestrado sobre o C2C, e estava começando a dar oficina sobre isso no Brasil. Falei, nossa, você conhece isso? Ninguém aqui no Brasil, naquela época, falava dessas coisas. Então, a gente se juntou, ela estava começando a representar aqui o Michael Braungart, do EPEA, que é um dos autores do livro C2C, e a gente começou a fazer esse trabalho aqui no Brasil de advocacy, que é você ir conversar com várias indústrias, governos, pessoas, stakeholders, para discutir como que essas ideias podiam ser colocadas em prática no Brasil. Naquela época, isso era muito pioneiro aqui, as pessoas não tinham ouvido falar, e então a gente percebeu que precisava ter mais uma difusão e discussão dessas ideias. E aí a gente criou, em 2015, a Ideia Circular, que começou como um blog, e agora é uma iniciativa que a gente dá várias palestras, oficinas, cursos presenciais, cursos online, e tem sido muito gratificante de ver a transformação que já está acontecendo nos últimos anos, e o interesse que esse assunto tem ganhado aqui no Brasil. Faz dois anos que eu saí de São Paulo com a minha família, a gente veio morar aqui em São Luís do Paraitinga, que é uma cidade muito rica em história, rica em cultura, cultura caipira, cultura artística local, e em natureza. Traz uma qualidade de vida para mim, para minha filha, para o meu companheiro, que a gente não teria na cidade grande. E isso também me fez retomar o meu trabalho com EVA com outro olhar. Voltar a valorizar esse trabalho, porque ele tem muito valor. Então, poder retomar esse trabalho criativo sem essa pressão de ser a solução para aquele problema. Mas, pelo contrário, aproveitar essa potência que ele tem de fazer as pessoas se surpreenderem, pararem, se questionarem. Uau, o que é isso? É tecido? É borracha? E aí, entenderem, né? Falar, não só mostrar aquelas mandalas como um produto, como uma solução, mas usar isso para despertar curiosidade e levantar esse questionamento sobre economia linear, economia circular, e o jeito que a gente cria as nossas coisas. Tenho mudado esse foco da solução para a discussão do problema e um aprofundamento e do produto para o processo e para a experiência. Então, eu tenho feito muitas oficinas, workshops e vivências em que as pessoas podem colocar a mão na massa e experimentar essas técnicas que eu desenvolvi. porque é como uma técnica de pintura. Você pode criar muitas coisas com a tinta e o pincel e é a mesma coisa. Você tem as bolinhas e, dependendo de como você compõe aquilo e como você molda, cada pessoa pode inventar uma coisa muito diferente. E, para mim, uma das maiores alegrias é ver o que as pessoas criam a partir disso que, enfim, não sei se eu criei ou que veio para o mundo através de mim de alguma forma e ver como isso ganha novos significados e a alegria que as pessoas têm também em serem criativas, em trazerem a sua personalidade ali numa criação espontânea. Em 2018, eu fiz um projeto Desespirais que levou esse trabalho e essas ideias para um público muito grande com exposições no metrô de São Paulo. E esse ciclo de exposições no metrô terminou na estação do Brás e, para mim, foi muito emocionante isso porque foi onde tudo começou, onde eu conheci esse material. Então, foi como se, depois de quase 20 anos, eu voltasse ali para o começo com esse novo olhar de transformação. Minha filha entendeu isso muito rápido um dia que eu fui explicar com o que eu trabalhava. Eu perguntei, Manu, isso é lixo? Não, é uma casca de banana. Isso é lixo? Não, é um saquinho plástico. Então, eu acho que é esse tipo de entendimento instintivo que a gente precisa criar do valor de cada material e de como a gente pode manter isso em circulação para as próximas gerações. O futuro é circular. Música 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 Legenda Adriana Zanotto